Acredite, amigo e amiga que está assistindo esse vídeo, o mundo da melhor relação custo-benefício em um smartphone não se resume a Xiaomi. Sim, existe vida além dessa marca chinesa. Outros fabricantes de smartphones finalmente entenderam que não precisam esfolar o cartão de crédito do consumidor para oferecer produtos competentes. E quando olhamos para os lados é sim possível encontrar de forma bem selecionada telefones de diferentes marcas que equilibram boas especificações com preços competitivos. Nesse vídeo vamos apresentar pelo menos cinco smartphones que são sim sinônimo de boa relação custo-benefício em 2023, que são de marcas com nomes completamente diferentes da doravante conhecida Xiaomi. Primeiro item da lista ele é meio polêmico, eu sei, é o iPhone SE 2022. Você com certeza vai dizer que esse é o telefone fixo mais caro e metido a besta da história e eu concordo com você. Por outro lado, o iPhone SE de 2022 é uma boa opção para quem simplesmente quer ter um smartphone com sistema operacional iOS sem gastar muito dinheiro. Seu desempenho está mais do que garantido com o processador A15 Bionic, que é o mesmo do iPhone 13 e dos modelos mais básicos do iPhone 14. Suas câmeras de 12 megapixels na parte traseira e 7 megapixels na parte frontal contam com recursos avançados de processamento de imagem, o que dá para o gasto para a maioria dos usuários obter boas fotos. E sobre a bateria? Bom, olha, ou você aprende a lidar com isso ou simplesmente procura um iPhone 13 mini, que tem uma autonomia muito maior, tela um pouco maior mas mantendo o formato compacto, mas que está se tornando cada vez mais raro de ser encontrado já que foi descontinuado pela Apple e paga a mais pelo mesmo iPhone 13 mini e boa sorte para você. Se bem que o iPhone 13 mini não é um problema para muita gente, tá? Porque ele vai ser atualizado pela Apple por mais uns 5 anos pelo menos, então você tem a garantia de ter um dispositivo funcionando bem durante um bom tempo. Segundo item dessa lista é o Oppo Reno 8. Embora não seja uma marca tão conhecida no Brasil, a Oppo vem ganhando espaço no mercado internacional com smartphones de alta qualidade e preços competitivos. Mas eu sei que você que acompanha os conteúdos de tecnologia sabe muito bem que a empresa já é relevante no segmento de mobilidade há um bom tempo. Por isso o Oppo Reno 8 está aqui como um exemplo de tudo o que eu falei há 30 segundos atrás. Ele conta com 8GB de RAM e 256GB de armazenamento interno, além de uma tela AMOLED de 6.4 polegadas e uma câmera traseira tripla com lentes de 64, 8 e 2 megapixels. O grande destaque desse modelo é o seu sistema de carga rápida de 80 watts, que carrega sua bateria por completo em apenas 30 minutos. Considerando o preço que você vai pagar por ele, eu entendo que a relação custo-benefício justifica, pelo menos, considerar o trabalho que dá para importar esse dispositivo, já que o processo de importação no Brasil está, digamos, um pouco polêmico e complicado ultimamente. Terceiro item dessa lista é o Samsung Galaxy A54 5G. A linha Galaxy A da Samsung sempre foi conhecida por oferecer smartphones de alta qualidade a preços mais acessíveis do que a linha Galaxy S. Isso ajudou a construir a sua popularidade entre os consumidores brasileiros. Bom, isso e o fato da grande maioria dos consumidores brasileiros não ter na conta bancária ou no cartão de crédito a fortuna que a Samsung cobra pelos telefones da linha Galaxy S. Então, o Galaxy A54 5G possui uma tela AMOLED de 6.5 polegadas, câmera traseira quádrupla com lentes de 50, 12, 5 e 5 megapixels e uma bateria de 4.500 mAh que dura até um dia inteiro com uso moderado. Além disso, o telefone possui suporte para as redes 5G, o que garante uma conexão mais rápida e estável em áreas com cobertura dessas redes de quinta geração que todo mundo quer ter na vida. Se você for um pouco paciente, vai encontrar esse modelo com preços mais competitivos do que aqueles sugeridos pela Samsung na época do seu lançamento. E, crianças, paciência é uma das receitas para longevidade na vida e para evitar processos e para evitar assassinatos por parte dos sociopatas. Bom, Motorola é de 30. Eu sei, Motorola. Eu vou te dar mais uma chance, tá? A Motorola é outra marca que sempre foi conhecida por oferecer smartphones de alta qualidade a preços mais acessíveis. Mas, ultimamente, está pisando feio na bola ao abandonar vários telefones nas suas políticas de atualização que flertam com a obsolescência programada. Se você ainda consegue confiar na Motorola, o Edge 30 pode ser uma boa opção sim, tá? O modelo conta com uma tela AMOLED de 6.7 polegadas, câmera traseira tripla com lentes de 108, 6 e 8 megapixels e uma bateria de 5.000 mAh que promete até um dia de uso moderado. E esse é mais um telefone que possui suporte para as redes 5G graças ao processador Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Vou repetir o que já disse em outras oportunidades. A Motorola oferece ótimos smartphones, mas de pouco ou nada vale isso se a empresa não entrega o número de atualizações do Android que os usuários esperam ou merecem. Vou insistir. Motorola me ajuda a te ajudar. Próximo modelo da lista é o OnePlus 10T. A OnePlus é outra marca chinesa que vem ganhando espaço no mercado internacional com smartphones de alta qualidade a preços competitivos. E o consumidor brasileiro sabe muito bem disso. Ou pelo menos está tomando conhecimento aos poucos e a prova do que estou falando está no número de visitas aos vídeos da OnePlus neste canal do YouTube. O OnePlus 10T entrega uma tela AMOLED de 6.7 polegadas, câmera traseira tripla com lentes de 108, 16 e 8 megapixels e uma bateria de 4.500 mAh compatível com um modo de recarga rápida de 150 watts. É outro telefone que trabalha com processador Snapdragon 8G N1 Plus e possui suporte para a rede 5G. Para quem está procurando outras propostas de telefones Android, porque se cansou da mesmice entregue por Samsung e Xiaomi, o OnePlus 10T pode ser uma alternativa a ser considerada. A não ser que você seja um medroso covarde que tem medo de arriscar um novo ou entende que a Xiaomi ainda tem a melhor relação custo-benefício, mesmo depois de abandonar a sua política de apenas 5% de lucro por produto vendido desde 2019, pelo menos. Lembrando que essa lista não é uma verdade absoluta dos fatos. Eu estou apenas apresentando opções ou alternativas que vão além da Xiaomi para que você possa procurar no mercado smartphones com excelente relação custo-benefício para 2023. Você segue os meus conselhos ou dicas, entenda como quiser, se você quiser. Você é livre para comprar o smartphone da sua preferência, inclusive telefones da Xiaomi, porque nós sempre recomendamos produtos da marca nesse canal de vídeos. Mas você não pode amanhã ou depois dizer que ah, não encontrei opções fora da Xiaomi, Redmi ou Poco, porque este vídeo é a prova de que você está no mínimo equivocado para não dizer que está errado. Sim, amigo, existe vida além da Xiaomi. Se você gostou do que vier nesse vídeo, se inscreve nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que eu existo, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e acesse targethd.net para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da tecnologia, no Brasil, no mundo, em outros universos e nos multiversos em geral. Se você quiser acompanhar os artigos do blog, é só seguir a nossa conta do Twitter ou acesse as nossas contas do Instagram e do TikTok para receber conteúdos exclusivos em fotos e vídeos. Eu sou o Eduardo Moreira, se você quiser me seguir nas redes sociais que eu mencionei nos últimos 30 segundos, é só me procurar no arroba o Eduardo Moreira em todas as plataformas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.